Música E a força e força, não há o que ter. Diga a tua és. E as minhas e força, não há o que ter. E a posso ter. Amém. 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 Fique àsua alegre. Amém. Amém. E permanecerão. Como seれて他說 há? O que oro é a de Deus? Que nas suas promessas cumprisas nas suas vidas! Ele é Deus! Amém. Confiarem! Confiarem! Amém. Amém.